A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo e em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não serve aí. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola, acho que vem grandes emoções por aí. Time escalado, confirmado, quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né, criando espaço na defesa adversária. E aí, Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. E aí, Caio, vai ser legal pra gente. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Bom corte, eles vinham com o perigo. Bola bem enfiada. Bola com Guilherme. Conduz na moral pro ataque. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Dividiu na área pra ficar com ela. Lançamento pelo alto, perigoso. Guilherme. Olha só o desempate. Na hora H. Ele chega, retoma, fica com ela dominada. Que perigo. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Vem com a bola no pé. Entrada precisa, ele mata a jogada. É escanteio. Colbrou na área. Ele defende sem problemas. Descida para o ataque. Vamos trocando passes. O entrosamento tá bom. Nas mãos do goleiro. Perdeu a posse de bola. Vai conduzindo pro ataque. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Esconde a bola. Esconde a bola. Protege. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Guilherme. Partida travada. Os números na posse de bola refletem bem o jogo. Vilani, é um jogo bastante igual. De muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Agora, é ver quem sai da zona de conforto pra tentar abrir o placar. Pega na defesa e sai. Escanteio. Bate, manda pra área. Jogo parado. A vantagem não se concretizou. Tá marcado a falta. Pega na defesa. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Atenção, corta da ponta para o meio. Aqui tem goleiro, bela defesa. Dá para aproveitar esse escanteio. Chance boa para desempatar. Atenção, escanteio na área. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Desce no contra-ataque. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Desce, olha. Tem opção. E toma uma bola na defesa. Numa boa. Uma boa. Corta o passe e rouba no ataque. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Aparece a opção por ali. Boa leitura de jogo. Levantou. Defendeu. Estava esperto. Vilani, os números refletem bem o jogo. Os dois times estão com dificuldades de... Com espaço, desce a ladeira. Errou. Era a chance de tirar o zero do placar Caio. E uma chance clara para mudar a cara do jogo. Levantou. E uma chance de tirar o desierto. Bola. De pé em pé, buscando o gol da vitória. Mas o que parecia bom, fica ruim. Eles perdem a posse da bola. Apita o árbitro, é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. Bola levantada direto para a área. Afasta o perigo, tira o cruzamento. O cruzamento fica na marcação. Bateu, é agora! Gol! Já no final do jogo, para abrir o placar, o 0x0 persistia. Sistia! Parecia que esse gol não ia sair nunca, Vilani. Vamos ver se dá tempo para o adversário reagir agora. E está aí o replay do bom cruzamento, por baixo, na medida para a finalização. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Vamos para o jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver! Eles buscam um empate, pode ser o último lance agora. Bom, a roubada na área. A partida se encaminha para o final. Derrota parcial diante da galera. Jogo equilibrado. Ô, Caio! Não tem jeito, Vilani. Agora é ir para cima para tentar achar o gol que não fizeram até aqui. Está 1x0 para o adversário. Dá para evitar, no mínimo, a derrota nesses instantes finais. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Bem tranquilo para a defesa. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Olha o corte da ponta, ele vem por dentro. Falta! E lance clássico de cartão, quero ver. Está aí, cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Chute bloqueado. Fim de jogo. Derrota dura e em casa. O jogo ficou aberto até o apito final, Guga. A vantagem foi mínima. Até por isso, a derrota dói ainda mais. A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. E não tem que ir com você. — E não te pegou. É isso aí,'s�be. É isso aí. É isso aí. Obrigado.